Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas não movem o rio Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mais eu te rodeio com o meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a sua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado Quando chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta Quase fecha a porta da minha existência Vejo seu rosto nas ruas E em todas as ruas peço a sua volta Não adianta tentar te lembrar Não adianta lutar contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E sofre de tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a sua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Ei, Valdão! Valdão, né? Muito obrigada! Prazer é nosso! Obrigada a vocês! E eu vou começar esse programa aqui na presença dos meus companheiros do Derrama Perguntando como que é receber o carinho que vocês recebem do fã-clube, gente É impressionante e é maravilhoso esse amor que eles têm por nós Era pela música, depois virou por nós dois e agora pela família, pelo Pedro E hoje é pelo Pedro Ninguém mais quer saber de Maria Cecília Rodolfo As pessoas se falam Entra no camarim e já pergunta o Pedro Cadê o Pedro? Eu juro por Deus É assim, o primeiro show que a gente fez A gente chegou na dezembro da van A moça falou assim E o artista? Não veio? Aí... Mas que bom, né? É ótimo! Eu acho que o amor que as pessoas têm pelo nosso filho acaricia a gente, né? Com certeza! Nossa, então a gente fica muito feliz de ver que as pessoas torcem pela nossa família, pelo nosso filho Nossa! Mas nós temos fãs maravilhosos É! Eu digo que vocês têm fãs maravilhosos Fã-clube é uma coisa essencial e eu vejo que vocês dão muita importância pra ele Com certeza! Temos fã-clubs muito atuantes Hoje é a rede social, né? Que movimenta a carreira de um artista E eles nas redes sociais são muito atuantes E ajudam a nossa carreira muito Com certeza! Eles cobram Cobram nosso escritório Cobram todo mundo Cobram os contratantes Gente, cadê eles? Vocês não tem noção do que eles fazem por nós Mas é maravilhoso É por eles É pra eles, né? E eles têm todo o direito de cobrar sempre Porque eles querem ver a gente crescendo cada vez mais, né? Então a gente só tem a agradecer mesmo Vocês são novos e são a dupla da nova geração do sertanejo Mas eu tenho certeza que o modão corre na veia, né? Eu lembro de... Enfim, a gente começou tudo meio junto aqui em Campo Grande Eu lembro nos botecos da Maricília Rodolfo cantando modão rebuscado mesmo Igual Águas Passadas era o repertório deles Sim, sim! Eu lembro disso Então em casa é modão garantido Um churrasco Ah, não tem jeito, né? A gente sul matogrossense Raiz... A raiz é sertaneja A gente cresceu ouvindo isso, né? A gente cresceu ouvindo Milionário José Rico, Mato Grosso e Matias Zezé e Luciano Não tem jeito A gente... Desde o útero da mãe, né? Minha mãe tá aqui também Minha mãe adora o modão Não tem jeito Vamos lá de moda de novo? Rodolfo, quer escolher uma da época de vocês aí? Ah, eu acho que a gente tava falando da época dos botecos, né? Pode ser Espinhos da Vida, Mato Grosso e Matias Modão Para que começar tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar mais motivos pro povo E tanto já falou Para que recordar São palavras que só me fizeram chorar Nos caminhos da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho Que o nosso romance precisa parar Por favor, te peço, não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fique conformada São os espinhos que a vida tem É pro nosso bem Eita! 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 Obrigada! Lá por 2007, 2008 Sim, foi quando a gente começou Nós vamos fazer uma deles? Com certeza! Com certeza! Eita! 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 Perdida! Eita! 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 Eu sou o sol A chama ardente do calor Eu sou a lua Meiga e mansa, inteirinha feita de amor Nosso amor é comparado com o sol e com a lua Quando eu chego você sai e a distância continua Nosso amor desfez na terra e na água não flutua Nosso amor tem a distância Do sol e da lua Eu sou o sol A chama ardente do calor Eu sou a lua Meiga e mansa, inteirinha feita de amor Eu sou o sol Eu sou a lua Esse é o porquê que a distância continua Eu tenho uma pergunta pra te fazer agora Ai, 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 que medo Bruna Marga Maria, por que que quando você fica emocionada E você se emociona bastante Que eu sei, você faz a mãozinha assim, ó Ai, meu Deus Você acha que não vai cair a lagriminha? Pois é, de certa banandra Vocês se emocionam muito agora com o filho, né? Mais ainda Isso ficou mais aflorado? Mais ainda Quando a gente começou eu tinha muito isso, né? Eu começava o show, eu chorava, gente do céu Por que? Poxa, era um sonho, né? De repente ter aquele monte de gente assistindo a gente E fazendo tantos shows E o sonho ali, né? Realizando E aí chegou um tempo Não sei se é porquê A gente, né? Muito tempo na estrada A gente vai ficando meio mecânico E é ruim isso É perigoso Porque o artista não pode perder Essa paixão Esse entusiasmo Esse nervosismo de entrar no palco, né? E chegou um momento que eu Que eu tava ficando um pouco automática mesmo E aí quando eu engravidei Eu já comecei a ficar mais emotiva E aí agora que o Pedro nasceu Parece que eu sou aquela menina de 10 anos atrás Foi Deus, né? Olha, vocês tão muito automático Vamos mandar um filho Com certeza Para vocês recuperarem essa sensibilidade Eu voltei a ter essa sensibilidade De coisas assim De sexto sentido De tudo É uma coisa muito maluca Ser mãe Eu acho que dá um super poder pra gente Viu, Bruna? Você pode encomendar o seu baby Que você vai ver Que você vai ter super poderes Eu tenho certeza Que eu terei super poderes Então Em homenagem a eles E aos que você já tem Você já tem Tudo renovou em amor Então nós vamos cantar Meu primeiro amor Nossa, vamos lá Porque mesmo que vocês já Fossem apaixonados um pelo outro Zerou a vida, né? Zerou Saudade Palavra triste Quando se pede Quando se pede Um grande amor Na estrada Longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Por sobre a flor Seu nome Sempre em meus lábios Irei chamando Por onde vou Você nem sequer se lembra De ouvir a voz Desse sofredor Desse sofredor Que implora Por seus carinhos Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabro Que desabrochou Que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia O que me alivia São meus tristes São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não virei jamais Saudade Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada Longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual uma borboleta Vagando triste Por sobre a flor Seu nome Sempre em meus lábios Irei chamando Por onde for Você nem sequer Se lembra De ouvir a voz Desse sofredor Que implora Por seu carinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou Que desabrochou E logo morreu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes As São pranto de dor Que desabrochou Que desabrochou Que desabrochou Que desabrochou É porque Vencei Quem eu tanto amei Não irei Não irei Não irei Jamais Será que as cascadinhas Ficam orgulhosos Da gente Nossa senhora Maravilha Boisa linda Bonito Daqui a pouco A gente tem um carreteiro Ali E eu queria saber De você Rodolfo Se você Manja um pouco Na cozinha Se você Asse uma carne Como que é Acho que as únicas Duas coisas Que eu sei fazer Carreteiro E churrasco Já vale Tem aquele macarrão Que é tipo um carreteiro Também Pantaneiro Engano bem Legal Então Porque eu trouxe Uma coisa aqui Mas não é presente Porque Diz uma tradição Que isso a gente Não pode dar Como presente Então eu vou te vender Você tem uma moeda aí? Rapaz Eu Pro seu azar Eu tenho Mas não é nem real 25 Será? Qualquer valor Qualquer valor Isso aqui eu não posso dar Moeda pra lá Fiquei curioso Porque presente pra ele É pra mim também E esse é um trabalho Que eu faço Como hobby A caixa é marcenaria Caraca que coisa linda Que chique Muito obrigado Olha que facão Um presente pro casal Porque aí o Rodolfo Cozinha e a Maria Come Claro Lógico Muito obrigado Por acaso vocês lembram A primeira música Vocês cantaram? Olha Eu lembro de muita coisa Lembro de muito Bruna Campos Cantando E vou falar uma coisa Que eu nunca falei Bruna é uma grande Influência pra mim Eu nunca gostei De vozes femininas Assim do sertanejo Sempre escutei vozes Tistãozinho Chororó Mato Grosso e Matias Mas influência feminina Você foi muito forte Pra mim Queria te dizer isso Verdade É verdade Bruna Eu sou fã mesmo Eu fui te ver cantar Uma vez e não vi Num bar Na verdade Como assim? Num bar que tinha Lá em cima Qual que rua que ela é? Acho que Euclides da Cunha Não sei Tinha um bar lá Mas tava muito cheio Eu não entrei Gente Obrigada Eu ouvia muito Eu ouvia muito Mas eu não saia Naquela época Assim Mas você Você é maravilhosa Não é porque você é minha amiga Não mas é verdade É verdade Obrigada A música que a gente cantou Flavinho A primeira música que a gente cantou Num palco Pra um público Foi Brigas É Christine Ralf Já chegaram de sola Já Nossa Verdade A gente cantou muito Essa música Depois disso A gente passou a tocar nos bares Em Campo Grande E a briga sempre tava Ué E vamos ter que fazer ela Vamos fazer Que nota Eu sei que você não quer perder esse presente Mas eu vou colocar aqui Bonitão Chega um presente aí Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Erros Quantos erros Nessa vida Praticamos Juntos novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as brigas De momento Não suportam Uma paixão Diga-me Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Que eu te digo Que sozinho Foi bem triste O meu viver Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não consegue Me aquecer Brigas Brigas Eita, gente Eu também Obrigado Obrigado Maria Rodolfo Nós estamos lisonjados Pelo convite Somos fãs De vocês Acho que esse trio Que vocês montaram Derrama É sensacional Vamos cantar um pedacinho Para ela Canta para mim A gente canta Para o Pedro O nosso Eita, de acho Já bebi Quase o iacho inteiro E quando eu bebo Eu fico bebe Meio bobo Aí vem a ressaca E me maltrata Traz a saudade De novo Cadê você Meu amor Meu amor Cadê você Já tem duas primaveras Que não nascem flores Por aqui Duas primaveras Que eu não sei o que é sorrir Não quero mais ninguém Pra namorar Só quero a minha flor De maracujá Tem duas primaveras Que não nascem flores Por aqui Duas primaveras Que eu não sei o que é sorrir Não quero mais ninguém Pra namorar Só quero a minha flor De maracujá A minha flor De maracujá Aonde está A minha flor De maracujá Eita de acho De saudade Que não sai do peito Nossa senhora Que música Você está doida Obrigada a você Que está assistindo a gente Muito obrigada Muito obrigada Pela presença de vocês aqui A gente que agradece Espero que vocês Nos tragam muita sorte Para as nossas próximas Entrevistas E cantorias E vamos encerrar Em grande estilo Cantando Nuvem de lágrimas Modão Vamos lá Vamos lá Há uma nuvem de lágrimas Somos meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu tanto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar Que a vida é melhor Sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo seu corpo Em mim Vou sobrevivendo Num mundo sem paz Ai, jeito triste De ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ouvinha logo e me tire Dessa solidão Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo seu corpo Em mim Vou sobrevivendo Num mundo sem paz Ah, jeito triste Ah, jeito triste De ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ouvinha logo e me tire Dessa solidão Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ouvinha logo e me tire Dessa solidão Volta bem! Amém.